E aí galera, beleza? Queria fazer um vídeo pra vocês sobre o vovô do slime, né? Primeiramente eu sou o Dafferson de Oliver Produções a nossa comunidade dos artistas, cantores, compositores siga a gente no canal principal primeiro link da descrição esse aqui é um canal pequeno onde a gente fala sobre assuntos aleatórios mas sempre voltando pra carreira artística pra cantores, compositores, né? Então se você também, inclusive, aproveitando e quiser conhecer os nossos projetos de grupos de compositores no WhatsApp é só chamar a gente no WhatsApp contatos também na descrição ou projeto de audições onde a gente dá oportunidade a novos talentos cantores, compositores, músicos é só chamar a gente no WhatsApp que a gente tem maiores esclarecimentos pra passar pra você o vovô do slime ele fez sucesso de uma hora pra outra fez um vídeo bem simples ali com mexendo no slime fazendo aquele slime caseiro misturando alguns ingredientes pra chegar no resultado do slime e ele caiu no carisma das pessoas, né? então todo mundo começou a compartilhar o vídeo dele e deu milhões de acessos em poucos dias ele conseguiu milhões e milhões de seguidores em questão de dois dias o vídeo do slime em um dia foi pra mais de um milhão de views tipo uma coisa absurda pra um canal que é pequeno por assim dizer então é muito legal isso a gente vê que as pessoas realmente gostam de de conteúdo onde o apresentador ali é carismático, né? e ele caiu na graça do povo qual que é a lição que nós tiramos pra pra nossa área pra quem segue carreira artística que as vezes o cara ele fica fazendo gravações quer seguir uma carreira artística mas não tem carisma entendeu? então isso é muito difícil as vezes o cantor fala assim ah, eu não vejo futuro pra mim não vejo oportunidade mas a pessoa não tem carisma é difícil você desenvolver um projeto solo se você não tem aquele carisma com o público principalmente o artista se o artista não tiver carisma não obtém resultados, né? é uma pessoa que não conversa não interage com o público entendeu? então isso é muito prejudicial pra quem segue carreira artística então a gente tira essa lição do vovô do slime, né? quando a gente tem esse carisma essa coisa graciosa uma pessoa totalmente humilde entendeu? da forma mais simples possível conseguiu ter um resultado que muitos artistas na internet tentam, tentam e não conseguem você vê como são as coisas? então ficam essas fica aqui a minha sugestão pra gente trabalhar o nosso carisma ok? bom assim como eu disse no começo é interessante você seguir a gente no canal principal a gente tem sempre várias informações e esse suporte que a gente dá a novos artistas novos talentos se você conhece algum cantor algum músico que tá entrando nessa carreira né? a gente tá aqui pra auxiliar a carreira de você cantor, compositor tá bom? ativa o sininho aperta aí as notificações pra você receber os próximos vídeos tá bom gente? se inscreva no canal segue a gente nas redes valeu galera eu fico por aqui um abraço e até os próximos episódios tchau tchau